Fala investidor, fala investidora, eu sou o Alex e esse é o canal Pingador na Bolsa. Hoje a gente vai conferir o relatório gerencial do RBRY, o Fundo Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado, relatório gerencial de julho, que saiu agora em agosto, então fica ligado até o final do vídeo para todas as informações. Bom, antes de mais nada eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda, e também curtir o vídeo que ajuda bastante aqui na divulgação do nosso trabalho. Bom, vamos aqui para a nota do gestor, o mês de julho foi marcado por algumas movimentações do portfólio de CRIs e fundos imobiliários aqui do RBRY, então dentro da estratégia cor de CRIs, eles investiram 11 milhões de reais aqui no CRI 7 em Perdizes, uma operação de estoque performada com a 7 em Incorporadora, remunerando a uma taxa de CDI mais 4% ao ano, e eles integralizaram a quarta tranche do CRI Tarjab Origem no montante de 3 milhões de reais, remunerando a CDI mais 5% ao ano, então você vê que são taxas relativamente altas, ainda mais se a gente for considerar que o CDI está aí na faixa dos 13, 14% ao ano. E dentro da estratégia tática de fundos imobiliários, eles venderam a posição total de KNCR11 aqui no montante de 6 milhões de reais, apurando um ganho de capital de 1 centavo por cota, e desde a compra em fevereiro de 22, o retorno do investimento foi equivalente a 18% ao ano. Também venderam aqui a posição parcial de CPTS11, no montante de 1,6 milhão de reais, uma venda de 500 mil reais aqui de FLCR11, visando a alocação estratégia SCORE, investimento de 2 milhões e meio de reais aqui no SIGR, então essas foram as movimentações do mês de julho do fundo. Aqui eles aproveitam para reforçar que eles estão com uma estratégia de secundário de CRI ativo, e que eles disponibilizaram ao mercado em tempo real uma seleção de ativos elegíveis para negociação, então qualquer investidor interessado aqui pode acessar a gestão para mais informações, então é só entrar em contato com a gestão para saber essa estratégia aqui no secundário. E bom, e o pagamento, como é que foi esse pagamento? Então em julho eles distribuíram R$1,35 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 16,85% ao ano, e para os próximos meses, mesmo com a inflação mais baixa, o fundo vai continuar sendo um bom pagador de dividendos, principalmente porque 43% do portfólio de CRIs estão indexados ao CDI, e tem uma reserva acumulada aqui de R$0,81 por cota que vai ser distribuída nos próximos meses, além de ter um resultado acumulado pela inflação ainda não distribuído de R$0,22 por cota, então de acordo com a gestão aqui, os investidores desse fundo podem esperar uma manutenção dessa distribuição. Então, lembrando, eu não estou recomendando a compra ou a venda desse ativo. Aqui a gente vê as principais características do portfólio do fundo, então são 30 operações diferentes, o fundo tem um patrimônio líquido aqui de R$396 milhões, o duration médio aqui de 2,5 anos, o spread médio por indexador CDI mais 4,6%, IPCA 8,3%, a indexação da carteira aqui 43% CDI, 55% inflação 2% pré, e um LTV aqui de 58%, uma razão de garantia de 1,7 vezes. E aqui o resultado do fundo, então o dividendo distribuído no mês de R$1,35 por cota, aqui o dividend yield no mês, a cota mercado 1,31% ao mês, dividend yield analisado aqui de 16,85% ao ano, o dividendo distribuído aqui nos últimos 12 meses foi de R$13,97 por cota, o dividend yield aqui de 12 meses cota mercado está de 13,52%, volume médio diário negociado aqui de 1 milhão de reais, então você vê que é um fundo que tem liquidez, é um fundo que está pagando bastante por cota, mas lembrando que é um fundo imobiliário high yield, então ele tem um pouquinho mais de risco aí do que alguns high grades, por exemplo, então você tem que ficar de olho nesse tipo de coisa para pensar se esse fundo vale a pena ou não para compor sua carteira. E aqui a gente tem uma questão da localização das garantias, então a RBR é extremamente criteriosa na avaliação das garantias imobiliárias das operações, esse processo de análise envolve visita aos ativos, know-how de equipe especializada, coleta de referências sobre os imóveis e diligência técnica, ambiental e jurídica, como a gente pode ver aqui, realmente a maior concentração dos ativos, das garantias, estão localizadas aí no estado de São Paulo, 84% dessas garantias estão no estado de São Paulo e 47% das garantias estão na capital. Aqui algumas informações mais básicas do fundo também, então a data de início dele foi lá em maio de 2018, a administradora é a BTG Pactual, são 17.700 cotistas, já comenta para mim aí se você é cotista do fundo, são 3.900.000 cotas emitidas, o patrimônio aqui de 396 milhões de reais, patrimônio líquido por cota de R$101,12, o valor de mercado aqui por cota de R$103,35 e a gente tem as taxas aqui, como a gente pode ver, gestão 1,1%, administração de 0,2% e a performance de 20% sobre o que exceder a IPCA mais Yield IMA B5. Aqui eles comentam sobre o cenário econômico do Brasil, tá, então o impacto do corte aqui do ICMS nos combustíveis já começou a ser visto, então a inflação referente ao mês de julho é de menos 0,7%, a expectativa para o mês de agosto agora é de mais 0,2%, então é basicamente estável. O Ibovespa também respira em julho e sobe 4,7%, impulsionado pelo cenário macro, e na última reunião do Copom a taxa Selic subiu para 13,75%, um aumento de 50 BPS em linha com as expectativas. O discurso do Banco Central teve um tom mais otimista, projetando encerrar o ciclo de altas, ou apenas um último aumento de 25 BPS, a gente vai ver aí nos próximos meses como é que fica essa situação. E aqui dentre os fundos imobiliários, o setor de fundos de fundos teve o melhor desempenho do mês, com alta de 2,75%, ao contrário da maioria dos setores, o setor de CRIs recuou menos 0,5%, porém a maior queda ficou com o setor de corporativos, aqui menos 3%, e com as altas dos demais setores de tijolo, o IFIX encerrou o mês de julho com alta de 0,66%. Aqui, como eu comentei, o fundo distribuiu R$1,35 por cota, referente ao mês de julho. Esse pagamento ocorreu aí no dia 16 do 8, aos detentores de cotas em 9 do 8 de 2022. E aqui a gente vê o resultado do fundo. Então, no mês de julho de 2022, foram R$6,900,000 de receitas, juros aqui R$2,800,000,00, correção monetária R$3,100,000,00, dividendos de fundos imobiliários R$800,000,00, aqui a liquidez de R$134,000,00, R$459,000,00 de despesas aqui do fundo, um FFO aqui, o Funds from Operations, de R$6,400,00,00, resultado final aqui de R$6,465,000,00, R$1,000,00 de reais aqui para reservas, eles distribuíram R$5,200,000,00, R$1,35,00 por cota, um dividend yield aqui sobre a cota de mercado analisado de 16,85%, lembrando que aqui o acumulado de 2022, como a gente pode ver nessa coluna aqui, eles tiveram o resultado de R$34,000,00,00, distribuíram R$32,000,00,00, R$8,00,00 aqui por cota, como a gente pode ver, realmente eles fizeram uma reserva boa aqui de R$2,200,00,00,00. Aqui o histórico de dividendos, então lá em agosto de 2021, a gente vê aqui 0,75, 75 centavos em agosto, eles distribuíram um dividend yield aqui sobre a cota de mercado analisado de 9,4%, enquanto que o dividend yield sobre a cota do patrimônio líquido de 9%, e a gente vê um incremento bem interessante aqui com relação a agosto de 2021, agora em julho de 2022, R$1,35 por cota, 16,9% aqui de dividend yield sobre a cota de mercado, e 17,3% aqui de dividend yield sobre a cota do patrimônio líquido anualizado. E o retorno do fundo aqui desde abril lá de 2018, como a gente pode ver, é um comparativo aqui com o CDI, o CDI rendeu o que a gente vê aqui nessa linha azul mais escura, e a gente vê o retorno total ajustado do fundo aqui, 268% do CDI no período. E aqui os dividendos mais a variação da cota a mercado, então o CDI também aqui, lá desde maio de 2018, uma base 100, e a gente pode ver aqui, o CDI chegou na casa dos R$120 e pouco, R$130, enquanto que o fundo RBRY chegou aqui mais ou menos em R$165, R$170, 250% do CDI. Bom, qual que é a estratégia de investimentos do fundo? Então eles têm a estratégia core, aqui 81,5% do patrimônio do fundo, é a principal e mais importante estratégia do fundo, então são CRIs com rating RBR mínimo BBB, operações exclusivamente off-market, de acesso restrito a investidores profissionais, e preferencialmente originações e estruturações próprias. Eles também têm estratégia tática, aqui 18,2% do patrimônio do fundo, posições táticas em CRIs ou fundos de CRIs, então são CRIs com carrego abaixo da taxa média da carteira core, mas que apresentam potencial de ganho de capital no curto ou médio prazo, são fundos imobiliários de CRIs, com estratégia complementar a da RBR, visando a diversificação e acesso a CRIs 476 exclusivos, e fundos imobiliários de CRIs com significativo desconto sobre o valor patrimonial, e a última estratégia aqui, liquidez 0,3%, recursos aguardando a alocação futura, então mais feijão com arroz, o Tesouro, fundos de renda fixa, LCIs e LIGs, fundos imobiliários de CRIs com baixo risco e alta liquidez, e o padrão será um caixa por volta de 5% para aproveitar aí eventuais oportunidades. Bom, e aqui a gente tem a alocação referencial, então a estratégia core fica entre 50% e 95%, 90%, mais ou menos, eles estão em 82% dentro da alocação referencial, tático fica entre 0% e 50%, eles estão com 18% também dentro, e a liquidez aqui, eles estão um pouquinho fora, porque fica ali mais ou menos entre 5% e 20%, eles estão com 0,3%. A indexação e spread aqui por percentual do patrimônio líquido, então CRIs com CDI mais 4,6%, 35% do patrimônio líquido, CRIs IPCA mais 8,3%, aqui 44% do patrimônio líquido, CRIs pré 11%, 1% do patrimônio líquido, fundos imobiliários aqui com dividend yield de 15,6% ao ano, 16% do patrimônio líquido, e um caixa aqui 80% CDI, 3,4% do patrimônio líquido do fundo. A indexação histórica aqui da carteira de CRIs, então como a gente pode ver lá em agosto, eles estavam com uma divisão aqui interessante entre CDI IPCA e pré, então 42% CDI, 43% IPCA e 15% pré, hoje eles estão em julho de 2022 com 43% CDI, 54% IPCA, tem 1% aqui de GPM e 2% em pré, então eles foram diminuindo a alocação em pré, aumentaram bastante aqui em IPCA. Então aqui como a gente pode ver, então com relação à alocação do patrimônio líquido por estratégia, então em agosto de 2021, a gente vê a Core, Tático e Liquidez, eles tinham uma divisão boa aqui, mas o principal era realmente Core, tinha um pouquinho de liquidez, mas eles acabaram gastando essa liquidez, agora eles têm basicamente Core e Tático, inclusive a Core aumentou um pouquinho aqui com relação ao que tinha em agosto de 2021. Bom, aqui é a rentabilidade da carteira atual de CRIs, então a carteira de CRIs atualmente conta com mais de 30 ativos, e a rentabilidade esperada para 2022, considerando as projeções de indexadores para esse mesmo ano, é de 16,76% ao ano, equivalente a 1,29% ao mês, aqui a carteira em 2022, 16,76%, a gente pode pegar um CDI 2022 aqui de 13,91%, então a gente teria aí 2,5% de spread, e o IPCA 2022 de 6,18%, 9,96% aqui de spread. Isso, claro, projeções aqui para 2022. Bom, a rentabilidade na duration, então a carteira 2025, 16,04%, o CDI 2025, 12,37%, aqui um spread de 3,26%, IPCA 2025, 6,23%, 9,23% aqui de spread, e a NTNB 2025, 6,23%, um cupom aqui de 6,25% também é NTNB, então a gente teria um spread de 2,8%. Aqui o investment case do CRI 7 em Perdizes, então a operação de crédito com a incorporadora 7, que tem como lastro unidades residenciais prontas, de médio a alto padrão, localizadas no bairro de Perdizes em São Paulo, a operação conta com uma garantia corporativa, aval do sócio, fundo de reserva e alienação fiduciária das matrículas das unidades, com LTV máximo aqui de 70%, então a gente tem as informações aqui, o devedor é a incorporação e participações, SAA 7, são 70 milhões de reais aqui a emissão, 11 milhões de reais aqui o volume integralizado pelo fundo, a oferta 476, a remuneração de CDI mais 4%, vencimento em julho de 2025. Bom, aqui a classificação dos CRIs da carteira do fundo, então CDI mais 4,6%, 43% da carteira de CRIs, IPCA mais 8,3%, 54% da carteira de CRIs, IGPM mais 7%, 1% da carteira, e um spread de 11% aqui, 2% da carteira do fundo, aqui os LTVs da carteira, 0% a 35%, 15% da carteira, 35% a 45%, 9% da carteira, 45% a 65%, 29% da carteira, 65% a 75%, 40% da carteira, e 75% a 100%, 6% aqui da carteira de CRIs. A ancoragem RBR da carteira aqui de CRIs, então a ancoragem RBR, 71%, e a oferta 476 mercado, 29% da carteira de CRIs, e o tipo de risco aqui por percentual da carteira de CRIs, então 43% corporativo, 10% estoque, 19% financiamento de obra, 1% aqui locação multi, e 27% carteira pulverizada. E por setores imobiliários aqui, percentual da carteira de CRIs, então 64% residencial, 11% aqui, tanto loteamento quanto galpão logístico, multipropriedade 6% e outros 7%. E a localização das garantias, como eu comentei, a maioria é sudeste aqui, 85%, 13% na região sul, e 1% nordeste. E aqui a gente vê que o rating, RBR, então 99,3% das operações com rating maior ou igual a BBB, então a gente não tem operações aí com rating top, digamos assim, topo de linha, mas ainda assim são operações com rating interessante aqui, AA, AA-, AA+, AA-, BBB+, e BBB. Bom, aqui é a lista de CRIs, então como a gente pode ver, são vários CRIs diferentes, como a gente já faz costumeiramente aqui nos vídeos, eu vou deixar aqui na tela para você dar uma olhada, pausar o vídeo caso você queira dar uma olhada mais aprofundadamente em alguns dos CRIs, e aqui a gente tem a abertura dos fundos imobiliários investidos do fundo, então KNCR14, GCR11, BAR11, CYCR11, CPTS11, SIGR16, XPCI11, EQIR11, FLCR11, e BLMC11, eles representam em conjunto 16% do patrimônio líquido do fundo, são 62 milhões de reais, tem um dividend yield médio aqui analisado, 16%, você vê que todos eles estão aqui acima de 13% ao ano. E é isso por hoje, esse foi o vídeo sobre o RBRY hoje, espero que tenha sido útil para vocês, se foi útil, considera curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos conteúdos que a gente vai publicando por aqui, e também compartilhe esse vídeo com quem possa ter interesse nesse tipo de assunto, eu agradeço pela sua visualização, a gente se vê no próximo vídeo, tchau!